E como de sempre, eu e Paula Maria fazendo mudanças. Aqui em cima, ó, aqui ó, que é o carrinho, uma cabela, sacola, mala, mais uma fila. E lá, ó, na frente, lá no corredor, tem mais uma mala. Eu queria ter viajado só com uma mala no total. Ah, e tem mais aqui, ó, no banco, ó. Mais uma sacolinha na mão da Ciafão. Parece, parecemos uns ciganos. Né? E você, com a boca cheia de bolacha, o que você parece? Uma louquinha de semáforos. É. Isso aí, teve verdade. Na mochilagem pela Europa.